Boa tarde a todos. Este é um evento conjunto que nos dá grande orgulho, feito juntamente com a Academia de Ciências do Estado de São Paulo e pelo Instituto de Estudos Avançados, o professor Ari Plonsky e a nova presidente da Academia de Ciências, que é a professora Wanderlan. Esse é um webinário que tem, na verdade, uma certa história e é uma pequena mudança. Nós temos um evento conjunto, esse evento conjunto, igualmente essas três entidades, ele, na verdade, existia anteriormente, era chamado de workshop estratégico, era feito de forma presencial, em novos tempos, ele passa, então, a ser um webinário. Então, ele é reiterado agora, inclusive, com a nova presidência da Academia de Ciências e o novo diretor de estudos avançados, e nós, então, fazemos este webinário. Um aspecto, talvez, importante de chamar a atenção dessa pandemia é que nós temos visto enormes reportagens, problemas e discussões sobre a situação da pandemia, mas precisamos também, obviamente, nos preocupar com o que acontecerá após a pandemia. São muitas as coisas, as discussões têm sido feitas sobre essa questão, e não há dúvida que uma coisa que será bastante afetada será exatamente os modelos educacionais. Então, nós vamos discutir aqui hoje uma reconfiguração dos modelos educacionais. Para isso, nós temos três expositores com longas contribuições e uma respeitabilidade enorme na área de educação, que farão, portanto, este webinário. Então, eu, inicialmente, queria agradecer aos três expositores que farão suas apresentações. Nós temos aqui a Cláudia Costin, que é enormemente reconhecida nessa área. Só lembrar que ela também é do Conselho Construtivo da Universidade de São Paulo, e eu queria dizer que é uma satisfação, a professora revela, embora numa situação que seja um pouco diferente da última vez que nós nos encontramos. Queria dar um alô também muito especial ao Mozart Neves Ramos, meu colega de, diria, quase 40 anos. Não sei se eu deveria dizer isso tudo, podia até mentir um pouquinho, mas é quase 40 anos que conheço o Mozart. Uma figura expressiva, importantíssima na área da educação, mas também na área de química quântica, que foi onde eu o primeiro conheci. E temos também a enorme satisfação de ter a professora Bernadette Gatti aqui, também com a enorme e extraordinária carreira na área da educação, reconhecida enormemente, especialmente pelos seus trabalhos também na Secretaria da Educação, na Unesco, etc. Então, eu queria só agradecer a vocês três, uma satisfação muito grande, muito obrigado por ter aceito o convite. E, antes de passar a palavra, eu queria agradecer ao Naumara Almeida Filho, que vai, portanto, ser o instigador deste evento. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. É uma grande honra e satisfação de estar aqui com vocês, nesse momento representando a diretoria da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, onde faço parte junto com o Paulo Artacho, que é nosso vice-presidente, Adriano Andricópolo, o diretor executivo. E, nesse momento, eu gostaria muito de agradecer ao Ari Plonsk, ao Instituto de Estudos Avançados, por nos permitir, por nos beneficiar, por nos dar essa oportunidade incrível de estar com o Instituto de Estudos Avançados e com a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, para organizar uma série de webinários cujo título é brilhantemente cunhado pelo Ari sobre vetores saudáveis. E aí nós colocamos uma série, o primeiro, que é extremamente importante, que trata de educação pós-pandemia. Eu acho que o tema, além de estratégico, ele nos remete a um futuro que nós não sabemos quantas pandemias virão, quantas catástrofes nós estaremos submetidos nesse mundo incerto, e que a educação é um instrumento extremamente essencial, fundamental, principalmente em países como o nosso, onde nós ainda temos tantas diferenças sociais, e essas diferenças, elas são nitidamente e são perceptíveis na educação. Cada dia mais a educação fica muito difícil para aquelas pessoas que não têm acesso à educação, e este momento, eu acho que é um momento muito importante, a Academia de Ciências está extremamente grata ao IEA, ao Ari, à USP, à Pró-Reitoria de Pesquisa, ao Silvio, e aos conferencistas, que já foram mencionados, mas o nosso agradecimento, em nome da Ciesp, ao Naomar, à Cláudia, o Moza e à Bernadette. Muito obrigada, e vamos dar início a esse e muitos outros, que espero possamos estar reunidos, construindo um país mais... Um país emergido. Ai, gostei. Vamos em frente. Boa tarde, eu sou Ari Plonsky, novo diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, reitero a alegria da parceria renovada com a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a senhora Vanderlan acabou de falar, com a Pró-Reitoria de Pesquisa, o senhor Canuto, que, na verdade, é o autor do título do nosso evento, e do conceito de vetores saudáveis, a ideia, certamente, é fruto da conversa entre nós, de colocar a saúde, entendida como na sua abrangência, como diz a Organização Mundial da Saúde, não é só a falta de doença, mas é o completo bem-estar físico, mental e social, então, de colocar esse título, né, vetores saudáveis, que vai presidir, depois dos dois pontos em cada reunião, em cada webinário será diferente, mas presidirá esse ciclo. Eu queria dizer que, como já foi mencionado, né, pelo professor Canuto, em particular, que nós temos um time de primeira linha para discutir esse assunto, e me cabe, formalmente, só apresentar rapidamente mais algum elemento de conhecimento das pessoas, que, na verdade, em grande medida dispensam essa apresentação, mas, para quem ainda não teve o privilégio de conhecê-las, então, nós teremos, em primeiro lugar, a exposição da professora Cláudia Costin, a professora Cláudia Costin, ela é ex-diretora global de educação do Banco Mundial, é atual diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, na escola brasileira, né, da EBAP, e ela, como já foi dito pelo professor Canuto, ela integra o Conselho Consultivo da Universidade de São Paulo e nos dá uma particular alegria de integrar também o Conselho Deliberativo do IAA, do Instituto de Estudos Avançados, indicada pelo reitor para ser a representante da sociedade. Nós pedimos à professora Cláudia que ela, pela sua experiência, focalizasse mais o cenário internacional nesse campo, nesse tema nosso de hoje. Na sequência, nós teremos o professor Mozart, ou Mozart, Neves Ramos, o professor Mozart é ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, foi secretário de Educação do Estado de Pernambuco e escolhido pelos seus pares para presidir o Conselho Nacional de Secretários de Educação, esteve no Instituto Ayrton Senna, uma ONG reconhecida nesse campo, e nos dá a alegria de ser o atual titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, no Polo de Ribeirão Preto. E pela, exatamente, sua experiência múltipla, né, no país, especialmente por causa da sua vivência como presidente do Concede, nós pedimos que ele focalizasse as expectativas, né, o que a gente pode olhar, né, no âmbito nacional para frente. A professora Bernadette Gatti, ela é uma pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas, no campo de educação, entre tantas contribuições, ela atualmente, como já foi mencionado, atua no âmbito da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mais especificamente, ela é a presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação, e também nos dá a alegria de integrar o Comitê Executivo da Cátedra de Educação Básica, que o IA mantém, junto, é parceria com a Fundação Itaú Social. O instigador, nós preferimos a palavra instigador do que moderador, porque entendemos que todos e todas temos uma convergência de interesses em fazer com que o fundamento da educação presida a construção dessa sociedade que a gente espera diferente e melhor depois da pandemia, é o professor Naumar de Almeida Filho, ele é ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, ele foi presidente da Andifes, Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, foi também o pro-reitor pro-tempore, perdão, o reitor pro-tempore da Universidade Federal do Sul da Bahia, ou seja, na implantação, que também é um modelo interessantíssimo de instituição de ensino superior, que, vamos dizer assim, é mais integrada nas suas várias áreas, atual professor visitante da Universidade de São Paulo, e o professor titular da Cátedra de Educação Básica. Então, eu vou imediatamente passar a palavra à professora Cláudia Costin, agradecer enormemente a participação de vocês, a parceria com a Proreitoria e com a Ciesp, e teremos certamente visões e inspirações nos próximos vários minutos. Então, para discutir os modelos internacionais e o que vai ser a educação pós-pandemia, eu trouxe, conforme encomendado, alguns cenários que emergem dos fóruns internacionais. Eu começo falando dos ODSs, dos Objetivos Globais, que foram estabelecidos para 2030, portanto, foram estabelecidos em 2015, num período pré-pandemia. E, naquele momento, a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu, 194 países assinaram, que nós vamos assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Isso pode soar muito genérico, mas é um objetivo bastante ousado, porque nós não estamos mais falando, como em Dakar, em 2000, em só garantir acesso à educação, mas nós estamos dizendo que tipo de educação nós queremos. Nós não queremos uma educação de segunda classe para os mais pobres ou para as meninas, nós queremos uma educação que seja equitativa e que tenha, ao mesmo tempo, qualidade, e como nós vamos ver daqui a pouco, essa qualidade para o ODS-IV, ela é traduzida em resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Eu trouxe duas metas em que se desdobra esse ODS, de que o Brasil é signatário, que até 2030 nós vamos assegurar a todas as meninas e meninos que eles completem educação, internacionalmente chamada de primária, que é o nosso fundamental 1, e secundária, que vai até o final do ensino médio, de qualidade gratuita e equitativa. Eu queria frisar aqui de novo a palavra qualidade, porque logo em seguida vem o que quer dizer qualidade, que é que conduza resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Ou seja, qualidade não é qualidade do prédio, não é infraestrutura tão somente, é criança e jovem aprendendo. E a última meta que eu trouxe, são dez metas em que se desdobra o ODS-4, é que nós vamos assegurar também a todas as meninas e meninos o acesso a programas de primeira infância de qualidade, que são por natureza intersetoriais, incluindo educação pré-escolar, para que estejam prontos para o ensino primário. Lembrando que cada etapa de escolaridade tem que ser, em si mesma, ter qualidade e voltar daquela idade, mas também ela tem que considerar uma transição para a nova etapa de escolaridade. Muito bem, tendo dito isso, como é que está a educação brasileira? O Banco Mundial soltou um relatório em que se fala da crise de aprendizagem no mundo. Especialmente nos países em desenvolvimento. E o Brasil é citado como um dos exemplos de uma crise de aprendizagem. Se a gente olhar para o Saeb, que até recentemente tinha o apelido, entre aspas, de Prova Brasil, e especificamente para a Avaliação Nacional de Alfabetização, a única que teve os resultados divulgados, a de 2016, a mais recente que teve resultados divulgados, a de 2016, nós constatamos que quase 55% dos estudantes de escolas públicas do terceiro ano são, na prática, analfabetos, analfabetos, não se alfabetizaram. Em matemática, esse resultado é muito próximo, 54,4%. Ou seja, a crise começa cedo, problema de não aprendizagem. No quinto ano, os resultados são melhores, porque, afinal, temos professores alfabetizadores no quarto e no quinto ano, mas quando a gente chega no nono ano, se constata que quase 40% só dos alunos aprenderam adequado em português e 21,5% em matemática. E se olharmos para os resultados no ensino médio, lembrando, queria lembrar a todos, que uma parte dos alunos não concluem o fundamental 2. só 75% deles concluem o fundamental 2. E uma parte dos que entram no ensino médio repetem várias vezes o primeiro ano e abandonam o ensino médio. Então, entre os sobreviventes, só 21,9% dos alunos do terceiro ano aprenderam o suficiente em português e 9,1% em matemática. Eu não estou falando isso para a gente se lamentar e achar que não adianta nada. É porque nós, de alguma maneira, não estamos entregando aquelas competências mais básicas necessárias para o mundo do século XX e isso é pré-pandemia. Se a gente olha para nós, frente a outros países, também pré-pandemia, como é que nós estamos em aprendizagem, o melhor exame ou o melhor teste internacional para comparar países, porque ele não é centrado em currículos nacionais e sim em competências esperadas para jovens de 15 anos, é o PISA. E no PISA, nesse último PISA, teve seus resultados divulgados em dezembro do ano passado, o Brasil melhorou na pontuação, nas três áreas avaliadas, que é basicamente leitura e interpretação de textos, matemática e ciências, mas continua com um desempenho muito ruim. Está entre os 20 piores países. E um dado que me chamou muita atenção é a grande desigualdade educacional que o Brasil apresenta. Não porque eu não soubesse, mas porque é um dos países, das 79 economias que participaram nessa avaliação, que apresentou maior desigualdade educacional. E isso vai importar muito no contexto da pandemia, e sobretudo de crianças fora da escola. Há um dado que o Thales nos mostra, que é uma avaliação de qualidade professora, Bernadette Gatti tem muito mais condições de discutir isso que eu, mas que, mesmo tendo um resultado educacional tão desigual, as crianças de elite, dos 25% mais ricos, vão pior do que muitas economias do que em outras economias, os alunos mais, os 25% mais pobres deles, e o fato de que tanto pobres quanto ricos, na mostra brasileira no PISA, irem de uma maneira inferior do que os que seria desejável, tem a ver com a carreira do professor, que é muito pouco atrativa. só 2,9% dos alunos de ensino médio, quando se pergunta a eles que carreira eles querem seguir, dizem que querem ser professores. E, para completar, a formação do professor no ensino superior, como bem colocou o Conselho Nacional de Educação, e tive algumas conversas com o Mozart sobre isso, a carreira do professor, ela não promove a formação, um diálogo entre teoria e prática, ela é muito centrada nos pilares da educação, mas não na preparação para uma profissão. Muito bem, estamos nesse estágio em termos de aprendizagem, não estamos entregando as competências básicas, e aí surge a chamada Revolução 4.0, ou o futuro do trabalho. Eu participei da comissão da OIT, a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da OIT, e eu era a única pessoa de educação, então pude discutir um pouco qual é a educação que prepara para um contexto em que a inteligência artificial e a automação acelerada vão extinguir postos de trabalho, inclusive postos de trabalho que demandam competências cognitivas de nível médio, e o que fazer para mudar a educação, para enfrentar isso. Então, olhando para esse cenário, o que desafios o futuro traz para o Brasil. Então, isso, a automação e a robotização, com extinção de postos de trabalho, o Osborne e o Frey, lá da Universidade de Oxford, dizem que cerca de 2 bilhões de postos de trabalho vão ser extintos até 2030, naturalmente outros serão criados, como aconteceu nas outras revoluções industriais, mas demandando competências muito mais sofisticadas. A questão do crescimento da desigualdade social, que é pronunciada por essa própria revolução 4.0, porque se os postos de trabalho novos criados demandam competências mais sofisticadas, naturalmente quem tem competências de nível mais básico tem mais chances de não ter empregabilidade ou de ter sua renda diminuída. E um outro fenômeno que não é estranho ao Brasil, que é a questão de uma cidadania frágil e o risco de populismos, que nós vivemos, nós não somos uma exceção nisso. Muito bem, frente à emergência desse novo cenário, e eu ainda não estou falando exclusivamente da pandemia, o que os melhores sistemas educacionais do mundo estão trabalhando? Primeiro, um foco muito grande em resolução colaborativa de problemas e em criatividade. Então, desde o ensino, o que nós chamamos de ensino fundamental 1, não é uma questão só de pôr computadores ou acesso à internet na mão de crianças e professores, mas em ensinar a aplicar conhecimentos adquiridos na escola na resolução colaborativa de problemas e em promover criatividades. A questão do ensino híbrido e da personalização do ensino. Então, está se trabalhando cada vez mais com plataformas adaptativas que permitam identificar os déficits de aprendizagem do aluno e dirigí-lo para aquilo que ele não sabe, ao invés do tradicional modelo de repetência, de fazer o jovem repetir de anos sucessivamente, sucessivas vezes e abandonar a escola, e também mesclar o uso de tecnologia com aulas, com muita metodologia ativa, quer dizer, reinventando o processo de ensino, de forma que a escola possa ensinar a pensar, não apenas, e é um item que a gente vai muito mal no PISA, nós sabemos a tabela periódica, mas não sabemos aplicar conhecimentos de química adquiridas em sala de aula, não sabemos refletir a partir disso, não sabemos pensar cientificamente, não sabemos aplicar conhecimentos em problemas da realidade. A questão da cultura digital, que ganha muita força, especialmente na Europa, mas está chegando, também foi incluída no Brasil, na Base Nacional Comum Curricular, e se trabalhar aprendizado profundo, que foi um termo colocado inicialmente para a linguagem de máquinas, e que se os, para algoritmos, mas se os robôs podem ter aprendizado profundo, naturalmente, seres humanos, ainda mais. Também estão trabalhando muito com competências socioemocionais, mas não são cursos de competências socioemocionais, é a integração de competências socioemocionais no processo de desenvolvimento de competências cognitivas. São professores desenvolvendo competências como empatia, perseverança e persistência, e outras competências chamadas socioemocionais, para que eles possam pensar em atividades em sala de aula, dentro das suas disciplinas, que promovam competências como essas. E o protagonismo do aluno, que é, basicamente, formar para a autonomia, que já é uma ideia antiga de, tanto do Dewey quanto do Paulo Freire, ou, para ir mais atrás, a Maria Montessori, quanto formar para a cidadania global, no conceito de formar indivíduos capazes de participar em comunidades conectadas, comunidade escolar, comunidade local, do país e do planeta. Eu fiz aqui uma lista de competências socioemocionais ou competências para o século XXI, com uma brincadeira de que elas nos diferenciam dos robôs. Os robôs não são capazes, por exemplo, de empatia ou de persistência e garra, porque eles saem, eles só fazem o que foram programados. Tudo isso para dialogar com o futuro em que a gente está vivendo. Mas a minha pergunta é, e a COVID-19? Nós estamos falando, eu participo de dois webinários semanais sobre a resposta educacional à COVID-19, com outros países. São, até a semana retrasada, eram 190 países com escolas total ou parcialmente fechadas. Alguns começaram o processo de retorno. Então, nós estávamos falando de um, desculpe, um e meio bilhão de alunos sem aulas presenciais. É um número muito grande. O que eles estão fazendo, basicamente, durante o período da COVID? Em primeiro lugar, todos eles estão tentando fazer alguma forma de aprendizagem remota emergencial. A ideia de que nós fiquemos dois meses sem aula nas escolas públicas, enquanto escolas privadas continuam, particulares continuam despejando conteúdo em cima dos alunos, na concepção da maior parte dos países em desenvolvimento, só vai fazer aumentar a desigualdade educacional. Mas como é que eles fazem? Em primeiro lugar, todos os que eu estou acompanhando estão com atividades online, com uma grande consciência de que o online não vai chegar para todo mundo. porque não é todo mundo que tem acesso à internet, quando tem, é a internet de baixa velocidade, ou é pelo celular, tem a questão de que um celular por família não é suficiente, porque são irmãos disputando celular, os pais, fica uma coisa inadministrável. Então, também usando TV, que, no caso brasileiro, é uma tecnologia dominada para uso educacional. Muitos estão usando rádio, inclusive em campos de refugiados, e roteiros de estudo que são entregues às famílias. Outra coisa que a maior parte dos países que eu estou acompanhando fazem, é a orientação para os pais, especialmente para pais de alunos na etapa de educação infantil. Não faz sentido mandar roteiros de atividade para crianças muito pequenas. Então, é mais para orientar os pais o que podem fazer com seus filhos, e, sobretudo, orientar para os pais os pais de como conversar com crianças pequenas sobre essa situação toda que está sendo vivida. Também, em quase todos eles, professores estão falando virtualmente com as crianças. Por exemplo, em grupos de WhatsApp, mas em muitos países estão usando a rádio para isso, para professores mandarem mensagens para os seus alunos e manterem um vínculo fortalecido. Formações emergenciais de professores. Em boa parte dos países em desenvolvimento, os professores tinham limitadas competências digitais. Então, houve muitas formações, inclusive no Brasil, emergenciais, especialmente para o uso em sala de aula, não, em processo de aprendizagem remota de online. Como documentar a aprendizagem em casa, também está sendo trabalhado muito no Brasil e em outros países. E também uma coisa interessante, porque quando a gente pensa em aprendizagem emergencial, todo mundo vai pensar em português e matemática. Mas artes e educação física estão sendo muito disseminados no mundo como forma de lidar, tanto com as necessidades físicas, de desenvolvimento físico das crianças, quanto da questão da saúde emocional de crianças e jovens. E também os países, especialmente no último webinário de que eu participei, se falou muito da organização da volta, para volta às aulas. Como é que, não é que eles já estão voltando, os países em desenvolvimento, em grande medida, ainda não. mas como é que deve ser organizado, se vai haver rodízio de alunos ou não, se se faz, como é que deve ser o acolhimento, como é que se faz uma avaliação diagnóstica para detectar eventuais gaps de aprendizagem durante o período distante das escolas. E, por último, eu queria discutir como que vai ser o pós-pandemia. O que a gente está vivendo, eu sou mentora de 50 secretários municipais de educação no Brasil e três secretários estaduais. O que está acontecendo no Brasil, com todas as dificuldades e incertezas, é bom lembrar que na área da saúde, muitos profissionais de saúde também não sabiam no começo o que era aquilo, nós, na educação, ficamos ultra inseguros. Iam ser duas semanas sem aula, três semanas, e agora já vão dois meses sem aulas. Então, houve muita insegurança, mas houve também um esforço hercúleo de com a escala de alunos, que nós temos o número de alunos e com pouco tempo de preparar, para preparar algum jeito de não aumentar de uma forma importante demais as desigualdades educacionais, que, como eu disse antes, já eram grandes no período pré-pandemia. Então, o que acontece nesse momento é que, com todo esse esforço, houve alguma coisa em cima da qual se pode construir. Crises são momentos de quebras de paradigma ou de inovação na história da humanidade. Houve, isso sim, uma grande aceleração da inclusão digital de professores e estudantes. Usando bem as plataformas, evidentemente que não. Isso não estava sendo usado no processo regular de aula da maior parte das escolas. mas houve algum aprendizado no processo que, se consolidado depois, e eu sou uma pessoa otimista, sempre perco, mas sou otimista, a gente vai poder construir em cima. E também dos estudantes. Houve um aperfeiçoamento dos modelos quando eles sofreram o choque da realidade. E toda essa situação nos permitiu colocar, levantar o caso, como se diz em inglês, make the case for, a conectividade das escolas e a das residências. As escolas não estão, elas estão conectadas, mas internet de baixa velocidade. Nós vamos agora ter que, mesmo na crise fiscal que nós vamos viver no pós-pandemia, com certeza, ter que conectar as escolas, porque a maneira de ensinar e aprender vai sofrer uma transformação. Mas não basta as escolas, a gente descobriu. As residências também. A outra questão, que pode parecer paradoxal, esses jovens que aprenderam em casa, tiveram algo que, se bem trabalhado, pode ser transformado em autonomia para aprender. Ou seja, eles começaram a fazer pesquisas usando internet, eles começaram, e quando eu estou falando eles, os que tiveram acesso online, evidentemente, eles começaram a navegar muito mais do que nós adultos, ou pelo menos na minha geração. E isso pode também ser construído em cima e pode ser consolidado no ensino superior. E, além disso, a gente precisa lembrar que no Brasil, competências digitais entraram na BNCC, a competência número 5, e vão acabar entrando via DCNs e via base docente nas universidades. Quer dizer, o pós-pandemia constrói um caminho para um processo de ensino diferente. Não é um processo de ensino com computador, é um processo de ensino que se beneficia de algumas questões que computadores e outros meios podem nos trazer de rico. Tem algumas ideias que eu capturei para o retorno, acho que não vale a pena a gente se deter muito nisso, porque eu já mencionei acolhimento, avaliação diagnóstica, estruturação de um sistema de recuperação de aprendizagem para quem perdeu e a formação continuada de professores no retorno, que vai ser necessária, mas eu termino falando da minha utopia pós-pandemia, utopia no sentido não de algo impossível, mas de algo que ainda não teve lugar. Quando isso tudo terminar, eu sonho em construir uma nova escola, uma escola em que todos aprendam, ou seja, a gente possa combinar excelência com equidade, e não educação de primeira classe para os mais afluentes e uma educação de segunda linha para os mais pobres, sei que não estou sozinha nesse sonho, uma escola em que tanto alunos quanto professores trabalhem colaborativamente, inclusive em comunidades virtuais, uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar, já que com a quarta revolução industrial em ondas sucessivas, postos de trabalho vão ser destruídos, mas novos serão criados, então o jovem vai ter que aprender a empreender a sua vida, uma escola em que os saberes não estejam fragmentados, em que o acadêmico e o técnico dialoguem, em que se trabalhe com base em projetos cada vez mais, uma escola que ensine a pensar e a aprender, e uma escola que reserve tempo e espaço para formar, para autonomia, uma autonomia que é capaz de solidariedade. Muito obrigada. Eu agradeço enormemente à professora Cláudia Custin a apresentação inspiradora, e antes de passar ao professor Naumar, que na verdade é o que vai tocar o nosso webinário, na parte substantiva, só avisar para todos e todas que perguntas devem ser encaminhadas para iearesponde arroba usp.br repetindo, iearesponde arroba usp.br professor Naumar, por favor, assuma o comando. Bom, primeiro o teste padrão, vocês estão me ouvindo e me vendo. Está bem. Eu acredito que a proposta mais interessante é termos todas as apresentações e posteriormente a tal instigação, porque aí nós poderemos articular e integrar as apresentações nos diferentes níveis. É contato a essa proposta? Bola para frente. Então, aí eu passo logo para a Mozar, meu querido colega, bom lhe rever também com a palavra, Mozar. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Olha, acho que a Cláudia fez uma apresentação espetacular. Ela conseguiu trazer o espectro de A a Z antes, durante e pós pandemia, inclusive para o cenário nacional, que era exatamente a pergunta que me fizeram. Que expectativas podemos nutrir no âmbito nacional? Mas isso você me ajudou, Cláudia, porque vai me permitir me aprofundar em alguns temas que, na minha opinião, são muito relevantes para que a gente saia do atual cenário e vamos ser muito claros. O cenário da educação básica no Brasil, antes da pandemia, já era extremamente preocupante. Quando nós falamos que, como você bem disse, de cada 100 alunos que concluem o ensino médio, só 9 aprenderam o que seria esperado em matemática, você está mostrando aí uma fotografia. Mas, infelizmente, isso é o filme. Desde 1999, o Brasil está literalmente estagnado no ensino médio e no patamar muito baixo. Então, o cenário que nós temos é um cenário de baixa aprendizagem, uma enorme desigualdade, que eu acho que a pandemia escantarou essa desigualdade, não só entre redes públicas e particulares, mas, eu diria também, dentro das próprias redes públicas e dos próprios sistemas particulares de ensino. Quem tem acompanhado, eu tenho feito uma espécie de antena sobre o que está acontecendo, é extremamente preocupante as enormes desigualdades que nós estamos verificando em todo o país. A pergunta que eu faria para mim nesse momento era, então, como mudar essa agenda da baixa aprendizagem e reduzir a desigualdade tão profunda no campo da educação? Olha, eu não... Aí, eu sou extremamente pessimista, por quê? Porque, por um lado, eu acho que nós precisaríamos ter um Ministério da Educação extremamente atuante, articulado com as redes de ensino, trabalhando de maneira colaborativa, procurando vir, saindo das ideologias que não constroem nada e trazendo um espectro mais amplo e diversificado de soluções que pudessem efetivamente mudar esse atual cenário. Lamentavelmente, não é isso que nós estamos encontrando. é um ministro que fica muito mais preocupado com os problemas do país com a China, fazendo gracinhas, enquanto que o cenário do desastre educacional passa na frente da porta do Ministério da Educação. Essa é a realidade. Então, sobre esse aspecto de colaboração, de liderança, de coordenar a política educacional do país, nós não temos a maior o maior exemplo o maior exemplo que nós temos agora é o próprio Enem. O país inteiro está solicitando a mudança da data do Enem. Só o Ministério da Educação que não enxerga o adiamento. Então, vai avaliar o quê? Porque, se você está pensando que esse aluno que já tinha baixos índices de aprendizagens, num momento como esse, em que de forma absolutamente fantástica, eu diria, as redes públicas de ensino rapidamente estão tentando, não conseguiram ainda plenamente se reinventar, ter um currículo online, preparar professores para isso, trazer as tecnologias para todos os alunos, você vai avaliar o quê? O funcionamento das mitocrôndias? Vai avaliar as reações de óxido e redução do sistema nervoso? Sinceramente, eu acho que não é isso que nós vamos esperar que os nossos alunos e professores vão desenvolver nesse período de pandemia. Por outro lado, aí eu vou para o lado otimista. onde é que eu tenho otimismo? Eu estou vendo exatamente as redes, como eu disse, trabalhando de uma forma muito dinâmica, de forma colaborativa. Se o MEC não faz o seu papel, eu vou fazer e vamos fazer juntos com a sociedade. O Concede e o DIME estão dando um show de bola, como a gente diria popularmente. Eles estão conseguindo trabalhar juntos com o Conselho Nacional de Educação, com os vários setores da educação, conselhos estaduais de educação, aí o de São Paulo, a Bernadette preside a Câmara de Educação Básica, é sempre uma inspiração para a gente. A gente nunca foi tão colaborativo entre a gente como nós estamos sendo agora. A pandemia fez isso, não fez com o MEC, lamentavelmente, mas nós estamos fazendo. quando eu vejo o exemplo e aí certamente a Bernadette vai falar do caso de São Paulo, uma rede que tem milhões de alunos, milhares de professores, rapidamente está se construindo, não está ainda pronto, tem ainda vários desafios pela frente, mas colocou aplicativos para milhares de alunos, TV Cultura ajudando a trabalhar esse processo, um centro de mídias à disposição de professores e alunos, isso em dois meses, gente. Isso não é simples você fazer uma mudança de mindset da noite para o dia. Então, o que eu espero muito, se eu pudesse imaginar numa avaliação diagnóstica pós-pandemia, no retorno às atividades escolares, eu diria que nós vamos estar, por exemplo, com nossas competências socioemocionais, habilidades, muito mais desenvolvidas. E eu costumo dizer meu próprio exemplo, eu era muito reativo à cultura digital, até para fazer Skype eu resistia. Em dois meses eu aprendi a trabalhar todas essas áreas das tecnologias de uma maneira tão rápida e ao mesmo tempo fiquei dizendo para mim quantas oportunidades eu deixei de aproveitar porque eu não tive a abertura ao novo, abertura ao novo é uma outra competência muito importante Cláudia falou de algo fundamental se nós formos imaginar se a gente for imaginar que o que a gente vai formar são pessoas para repetir conhecimentos atividades repetitivas vamos esquecer o mundo está precisando isso aí robôs vão fazer pessoas criativas pessoas inovadoras pessoas que pensam fora da caixa pessoas que de alguma maneira sejam capazes de se inventarem em ambientes absolutamente complexos voláteis como esse que nós estamos vivendo então eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade ímpar para amplificar ampliar essas habilidades que são tão importantes para o mundo que nós estamos vivendo do mundo ruca como o exército americano costumava aplicar essa expressão voláteo incerto complexo antigo e é isso que nós estamos vivendo nesse momento e é isso que nós estamos vendo por exemplo as pessoas tentando se reinventar buscar soluções para problemas complexos e eu acho que daí vamos começar a despertar para o desenvolvimento de outras competências que a Cláudia citou muito bem e nós até mesmo não sabíamos muitas vezes como fazer de maneira articulada e intencional com as competências cognitivas aquelas tradicionais da aprendizagem escolar eu acho que agora nós vimos o quanto é importante você deixar a liberdade para o pensamento para a criatividade para buscar soluções inovadoras e estamos conseguindo fazer eu acho que nesse sentido aquelas competências que estão postas na base nacional comum curricular elas vão ser como nunca colocadas em prática nesse período e elas vão nos ajudar a esse período pós pandemia a tornar muito mais claro digamos assim o uso dessas competências e suas importâncias que vão além daquelas pesquisas por exemplo do próprio James Reckon que foi prêmio Nobel de economia em 2000 quando ele mediu o desenvolvimento de crianças ainda na primeira infância que tiveram à sua disposição um ambiente escolar que permitiu o desenvolvimento dessas competências e comparou com outras crianças que não tiveram oportunidade de desenvolver nesse mesmo período da vida essas habilidades quando acompanhou longitudinalmente essas crianças até a vida adulta o que ele encontrou de cada 100 35% tiveram maiores chances de ter problemas e não ter problemas prisionais em relação àquelas que não desenvolveram aquelas habilidades socioemocionais 44% as chances de concluir o ensino médio das crianças que desenvolveram essas habilidades socioemocionais ainda na primeira infância com relação àquelas que não desenvolveram três vezes mais em renda mas não é isso acho que essas habilidades a empresa falou de desemprego nós vamos enfrentando agora a pandemia do desemprego a gente está tentando achatar a curva da questão da mortalidade da questão da saúde mas nós vamos precisar também achatar a curva do desemprego para poder ampliar as ofertas laborais para que o país volte a crescer mas tudo tem de tanto só esse ano o país vai ter uma queda no PIB de 4,2% vai ser um desastre para o país estávamos falando antes de começar com a Wanderland nós fazemos parte do Conselho Superior da FAPESP e na próxima semana nós vamos nos debater sobre isso então como vamos fazer para poder ganhar velocidade em aumento de escolaridade mas com educação com significado para que a gente tenha uma maior produtividade e ganhe esse terreno entre aspas perdido no futuro mais adiante e aí eu vejo que essas habilidades essa educação integral esse desenvolvimento pleno das pessoas que nós agora estamos tendo essa oportunidade talvez vai ser o grande alinhado no futuro na construção de um desenvolvimento pleno das pessoas aliás como já coloca muito bem o artigo 205 da Constituição Federal não adianta oferecer qualquer educação mas uma educação que seja capaz de desenvolver plenamente as pessoas e isso nós não estávamos fazendo tem vários estudos que mostram por exemplo que a gente sabe disso aumento de escolaridade aumenta a produtividade do trabalhador ora mas esses mesmos estudos quando você traça o gráfico com os diferentes países claramente se vê o seguinte países que tem até 11 12 anos de escolaridade mas que praticamente o impacto na produtividade foi muito pequeno o maior exemplo é o Brasil cada ano de escolaridade no Brasil impactou apenas em 200 dólares por trabalhador enquanto que no Chile 3.500 dólares na Coreia do Sul 6.800 dólares por ano de escolaridade ou seja ter escolaridade é ponto de partida não é ponto de chegada então a gente precisa dar às nossas crianças e aos nossos jovens uma educação com significado e essa educação com significado exige das mesmas e dos nossos professores daí esse enorme esforço que estamos fazendo no Conselho Nacional de Educação que é exatamente de construir as diretrizes da formação docente no ano passado o brilhante para mim é a pessoa que eu me inspiro juntamente com Guilmar Bernadette Guilmar são minhas referências no Brasil em formação de professores nós construímos a formação inicial mais uma vez o MET praticamente ausente do debate pena que a única pessoa que conseguia ainda fazer essa articulação era o secretário de Educação Básica o Jânio Macedo e que não aguentou e como diz aqui pelo Ceará do Ceará que pegou o beco deixou foi embora vou cuidar da minha vida então era o cara que ainda fazia muito bem essa articulação com muito esforço com muita dedicação foi embora agora estamos na formação continuada logo logo vou aperrear aperrear um termo daqui do Nordeste não é não vou aperrear a minha querida Bernadette para ouvir os conselhos as opiniões dela para que possa fazer as melhores diretrizes então eu diria que para concluir e sair desse estado de estagnação mesmo no ambiente em que um Ministério da Educação não consegue articular não consegue criar um espaço colaborativo não consegue coordenar a política nacional eu acho que somente juntos usando ciências a ciência vai muito nos ajudar a encurtar os caminhos para melhorar a educação usar as evidências científicas como é nós não falamos aqui e as crianças especiais que exigem atenção especial crianças com autismo a Cláudia promoveu um espaço um debate muito bacana há uns meses atrás ainda quando era possível o presencial me convidou para estar com ela e com os secretários municipais do Rio em que a gente colocou exatamente a importância das evidências científicas porque os secretários do Rio estão e não só do Rio depois eu vi que era o Brasil inteiro estão cada vez mais constatando o crescimento impressionante de crianças com autismo nas nossas salas de aula não é porque de repente tem alguma coisa de anormal acontecendo não nenhuma pandemia não é porque agora a gente tem mais conhecimento da ciência e estamos conseguindo identificar essas crianças de uma melhor forma eu tive um irmão que ele tinha dislexia meu pai era médico mas naquela época 40, 50 anos atrás era muito difícil tentar identificar e a gente só veio descobrir quando o fracasso escolar já tinha chegado até ele hoje não está aí os estudos que mostram que se você tiver linhas mais espaçadas quando escrever e mais curtas uma criança com dislexia ela tem maiores chances de aprender isso é a ciência que está nos ajudando portanto vamos fazer uso das ciências que só assim nós vamos conseguir sair dessa dessa desse patamar tão baixo que nós estamos hoje do ponto de vista educacional e aí para concluir eu acho que tem um ponto que essa pandemia trouxe de uma maneira muito positiva eu percebia por onde andava no Brasil uma queixa generalizada de professores e diretores sejam de redes públicas ou particulares que era a ausência dos pais na vida escolar dos filhos os pais tem terceirizado muito a vida escolar dos filhos para as escolas e deixaram de exercer aquilo que também está posto lá no artigo 205 da constituição é dever do Estado e da família o acesso e principalmente o acompanhamento educacional e eu acho que a pandemia nos levou a ter esse momento tão sublime de relação com os filhos e com os netos no meu caso eu estou longe dos meus netinhos mas eu estou acompanhando contando historinhas e toda noite a minha neta de quatro anos pede para a avó que está lá com ela que conseguiu viajar antes dessa confusão eu fiquei aqui e ela diz liga para a vovô para ele contar a historinha de hoje eu vou dizer aqui estamos entre amigos já ela diz vamos ver se o bobinho do vovô hoje fala uma história mais diferente de melhor do que adiante o bobinho do vovô sou eu então é com esse carinho enorme assim que a gente tem construído novas relações a gente tem descoberto essa coisa essa lacuna e estávamos cada vez mais aprofundando e ampliando a relação da nossa educação com os filhos e com os netos na Europa quem já viveu o tempo tive o privilégio passar um tempo na Itália e na França é impressionante o papel dos avós na educação dos filhos dos netos então eu acho que eu acho que essa pandemia está nos ajudando a ensinar coisas novas e se nós conseguirmos absorver isso principalmente estivermos com a mente e corações abertos para transformar e utilizar tudo isso apesar dessa enorme tristeza de pernas humanas e amigos que estão indo mas nós vamos poder sair mais fortes e melhores do que entramos essa é a minha esperança muito obrigado obrigado vamos passar agora para a Bernadette já apareceram algumas perguntas no chat mas aí eu vou classificá-las para a instigação posterior em bloco Bernadette por favor microfone Bernadette boa tarde a todos e depois da fala de Cláudia e de Mozart não sei se eu tenho muito a dizer eu vou organizar no entanto a minha fala numa outra direção talvez um pouco inesperada porque eu já pensava na minha imaginação o que a Cláudia poderia falar e o que o Mozart iria colocar e acho que a minha imaginação funcionou muito bem e eu escolhi ir por um outro caminho só vou fazer algumas considerações porque o que me foi pedido é uma perspectiva em relação ao estado de São Paulo na questão das possibilidades de reconfiguração de modelos educacionais pensando em vetores saudáveis eu gostei muito dessa expressão aquele que pode contribuir para uma melhoria a melhor vamos falar assim da própria educação das ações educacionais eu não vou ficar aqui colocando dados como é o meu meu habitual né porque o que a Cláudia colocou já também dá um retrato aqui do estado de São Paulo que acompanha esse conjunto de dados nacionais né um pouquinho melhor em algumas coisas mas não muito é aquele retrato eu pensei o seguinte bom pensar em reconfiguração recomposição dos modelos educacionais nós precisamos pensar nas condições que nós teremos para isso e o meu foco é sempre o seguinte quem faz educação não são as normas não são as leis não são os as bases nacionais comuns quem faz educação são as pessoas são as pessoas que vão realizar essa educação e muito particularmente a educação básica é muito sensível a atuação a presença a ação do professor né então eu parto dessa consideração e parto da consideração de que nós estamos num momento em que temos uma forma de convivência que restringe a própria expressão humana né porque o nosso corpo está retido e o virtual não cobre tudo ele ajuda muito se não fosse esse virtual nós não poderíamos estar intercambiando ideias sentimentos perspectivas né mas ele não cumpre com tudo mas esse período ele tem uma perspectiva de passagem né o Mozart já tocou no que está sendo feito nas possibilidades que estão sendo abertas acho que essa essa entrada dos estados a partir do concebe na definição de perspectivas comuns da educação foi muito importante a entrada da Undime nesse círculo também é muito importante porque eu acho que assim nós somos uma federação precisamos descobrir isso nós somos muito diversificados precisamos descobrir isto né e isto a educação ela é feita no chão da terra né e ela tem que considerar a territorialidade nesse sentido acho que esse acontecimento é muito favorável para que nós continuemos articulados mas sem deixar de pensar na nossa diversidade né e respeitando essa diversidade mas partindo dessa situação que nós vivemos o que aparece em todos os fóruns que eu participo de educação é a questão do retorno como é que nós vamos retornar como é que vai ser esse retorno e é pensando no retorno que eu acho que a gente tem que considerar as condições para construção de vetores saudáveis quais são as condições para construção que os vetores saudáveis já foram apontados tanto na fala do Mozart como da Cláudia pelo menos os principais né mas quais as condições que nós temos para implementar esses vetores que estão aí expressos nas várias discussões nos documentos nas perspectivas como é que vai ser esse retorno bom então eu vou enveredar por aqui né e peço desculpa se eu vou filosofar um pouquinho né a primeira questão é a seguinte claro que para fazer esse retorno nós precisamos de um planejamento integrado né e um planejamento localizado é um planejamento localizado eu posso ter parâmetros amplos mas eu preciso de planejamento localizado né e esse planejamento localizado ele vai ter que mobilizar não só os gestores da secretaria de educação seja estaduais ou municipais os gestores da 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 área central dessas secretarias mas vai ter que mobilizar as regionais vai ter que mobilizar cada escola cada diretor e o seu conjunto de professores é ali que a coisa vai acontecer não é e isto vai demandar ajustes muito importantes eu selecionei quatro pontos né primeiro nós precisamos ter serenidade se não houver serenidade para pensar esse retorno e implementar certo nós podemos atropelar esse retorno atropelar nossos alunos atropelar o currículo querendo recompor tudo de uma vez então precisamos ter serenidade em relação aos ajustes físicos e aos ajustes curriculares que serão necessários né e isto deverá que ser infundido nas redes né tirar essa ansiedade que está aparecendo em todo o mundo nós vamos fazer um ano em seis meses em três meses em quatro meses como é que nós vamos trabalhar tudo isso precisamos ter serenidade primeira coisa e pensar com objetividade é o segundo ponto temos que ter objetividade né nesses ajustes né e considerar que esses ajustes podem ser diferentes até de escola para escola né porque há condições diferenciadas em cada escola por isso o papel dos diretores e das equipes escolares nessas questões eu estou me referindo à educação básica alguns desses pontos podem ser aplicados à educação superior e também vai ter seus problemas no seu retorno né o terceiro ponto é flexibilidade né para as escolas montarem o seu planejamento em função de suas características diferenciadas e eu estou falando aqui da geração de graus de autonomia porque normalmente as escolas tem um grau de autonomia muito pequeno que os sistemas querem amarrar as redes querem amarrar os dirigentes de escolas particulares querem amarrar tudo é preciso dar um espaço um certo grau de autonomia junto com a flexibilidade por que que é importante essa flexibilidade e esse grau de autonomia primeiro porque nós estamos constatando uma heterogeneidade de situações nesse estudo em casa tá heterogeneidades enormes né diferenças no desenvolvimento das possibilidades de estudo em casa não só as dificuldades de receber os materiais ou as dificuldades de estar presente nos horários que a TV oferece algumas coisas ou o rádio ou receber por internet nós sabemos que isso é muito difícil já foi levantado aqui a questão nós estamos assistindo aqui no estado de São Paulo onde nós temos rede no estado todo as dificuldades que se está encontrando nas residências né e pelos alunos mas também a heterogeneidade que se manifesta pela capacidade de fixação de atenção numa telinha né fixação de atenção numa tela que tá exprimindo conhecimentos e não é fácil pensem em conteúdos da matemática desculpe eu puxar a sabinha mas é muito difícil você explicar um carroção de fração de uma criança através de um vídeo né não é simples é factível só tô pensando que às vezes a gente tem algumas ilusões nas soluções que a gente encontra e que a gente precisa olhar isso com certa calma nós vamos ter no retorno alunos com grandes diferenciações de aprendizagem né e no nosso fórum do Instituto de Altos Estudos o professor Cordão levantou que um ponto interessante para esse retorno seria verificar o que esses alunos aprenderam nesse tempo nesse tempo partir daí né cada sala de aula cada professor o que vocês aprenderam né seja na área específica que o professor trabalha mas o que eles aprenderam a mais o importante de aprendizagem para ele outras habilidades outras competências outros interesses né então essa heterogeneidade vai ter que ser considerada né em cada escola em cada região em cada local e também considerarmos que precisamos ter sensibilidade de percepção dessas diferenças que nós também corremos o risco de não ter essa sensibilidade de achar que todo mundo vem do mesmo jeito aliás é uma perspectiva muito comum em educação na universidade a gente vê isso né olhar o aluno como se todo mundo fosse um soldadinho de chumbo reproduzido tudo igual nós não olhamos esses alunos como pessoas né diferenciadas com motivações diferenciadas sensibilidade perceptiva das diferenças com que os alunos vão retornar e das suas perspectivas né ela está nos educadores né e aqui nós deveremos auxiliar esses educadores a poderem né ampliar essa sua capacidade perceptiva para poder criar suas respostas né esse é um ponto muito importante tudo isso está incluído naquilo que eu estou chamando de necessária flexibilidade e criação de autonomia né precisamos então com um quarto ponto que eu levanto aqui é preparar os professores né nós temos que preparar os professores para esse retorno sob muitos aspectos né vejam que o cognitivo ele está presente né nós temos professorado às vezes com dificuldade nos seus conteúdos mas nesse momento nós precisamos preparar-os para esse retorno não só trabalhando com eles as estruturas que alguém na secretaria bolou que é importante que ele utilize mas prepará-lo para poder olhar para os seus alunos na diferença em que eles vão chegar e aí eles precisam de formas de apoio ou seja os gestores de secretaria de diretorias de ensino deverão gerar forma de apoio às equipes escolares né porque o professor em geral fica abandonado lá na sua escola tentando criar as condições vamos dar apoio para esses professores né para que eles possam realmente trabalhar com objetividade e com flexibilidade e autonomia né então nesse sentido um projeto para retorno que pense o diferente e o descentralizado né temos que sair desse pensamento centralista da solução única do remédio único e ver que temos que ter alternativas que deverão ser criadas no locus das escolas né isso é que eu acho que é muito importante bom e o ponto que eu queria trazer e eu acho que eu estou em consonância com o que o Mozar e a Cláudia colocaram é que nós temos um pepino nas escolas para criatividade eu chamo de grade curricular gente ninguém pensa nisso a escola tem grade curricular aula de 50 minutos 10 minutos de intervalo aula de 50 minutos 10 minutos de intervalo o que é isso como é que eu posso ser criativo com a grade curricular tal como nós a concedemos isso vai da educação infantil até a universidade nós não estamos isentos disso grade curricular né tópicos fechados de assuntos e nós falamos não tem que ter projeto trabalho integrado interdisciplinaridade macro grave curricular preenchendo todo o horário escolar e o aluno correndo ou de uma sala de aula para outra ou recebendo um professor em cima do outro como é que pode ter interdisciplinaridade como é que pode ter desenvolvimento de projetos esta é uma questão política de política educacional em geral nós precisaríamos discutir a organização da escola abrir a organização da escola para diferentes possibilidades de atuação pedagógica não é este é um ponto central que a gente acho que vai ter que discutir né e o seu outro ponto importante aqui é a questão da fixação de professores e educadores com uma equipe escolar numa escola essa questão de professores de uma escola para outra de uma escola para outra não é só a mudança do professor ter que dar três aulinhas aqui cinco aulinhas ali nós temos o problema da remoção remove para cá ele fica seis meses numa escola ele adquire direito de remoção vai embora ele quer ir para outro lugar vai embora ou seja nós temos uma desarticulação no corpo docente das nossas escolas que não tem base nacional curricular comum que vai corrigir e vai ajudar nós temos que ver como é que nós providenciamos e isso é também uma questão de política educacional né como é que nós favorecemos a fixação de equipes escolares de professores gestores e especialistas em uma escola né para formar um etos para formar um corpo coerente que realmente possa pensar a educação de uma maneira integrada então grave curricular e fixação de equipes escolares são dois pontos centrais que facilitariam tá certo seriam vetores não vai entender vetores saudáveis para a gente repensar as possibilidades da vida escolar e que espírito cultivar porque uma escola não pode se mover só pelas coisas pragmáticas pelas suas estruturas e tudo mais com que espírito nós precisaríamos desenvolver essas novas possibilidades né um espírito diferente nós já discutimos isso aqui também a educação ela tem que ter um sentido as formações de conhecimentos eles têm que ter um sentido né precisa dar significação àqueles conhecimentos os conhecimentos são produtos humanos eles nasceram por razões de necessidades humanas né e respondem a necessidades humanas isso não é trabalhado nós trabalhamos os conhecimentos de um modo abstrato e aí entra a questão da formação dos professores os professores não são formados nas licenciaturas primeiro para serem professores né profissionais e segundo eles não são formados aprendendo o sentido vivo e o seu conhecimento tem são formados na caixinha do conhecimento né eu tenho falado isso repetidas vezes você pergunta para um professor de biologia qual a sua profissão ele fala biólogo ele não fala professor mas ele não é biólogo ele é professor não é então e assim vai né eu sou historiador não você não é historiador você é professor de história nossa que beleza né e e acho que atribuir significados aos conhecimentos é o que pode dar sentido né a todos os outros vetores que são importantíssimos e foram apontados aqui para que possamos ter alguma recomposição tá certo da educação nacional para que ela realmente possa propiciar que nessa diversidade do nosso alunado esses alunos tenham chance de aprender mas nós precisamos atuar com os professores precisamos precisaríamos ter mudado as licenciaturas faz 20 anos ou mais não conseguimos as universidades elas são pedras pétreas toda vez que você quer discutir com eles vamos reformular ou vem um problema material que não dá ou vem uma incompreensão do que é formar um professor tá certo ou vem aquelas discussões o que eu faço com a minha disciplina já assisti isso vai sumir a minha disciplina disputa de espaço né e então nós ficamos sempre no impasse de não reformular o colírio né e o problema é que nós não temos nas nossas instituições de ensino superior centros formadores de professores nós temos faculdade de medicina temos faculdade de arquitetura e como é que nós formamos professor no quebradinho fazemos vamos fazer um remendo aí sai um professor não é possível isso não é possível isso então esse é o terceiro pilar que é absolutamente necessário que nós possamos modificar para dar um novo sentido a essa formação para que esse professor possa estar na escola com um novo espírito né e com a identidade profissional que lhe é própria e não só a formação inicial que precisa ser mudada a formação continuada né porque nós temos que trabalhar também com os professores que estão ali né e muitos vieram desta formação genérica ou conteudista e que não lhe permite pensar o seu conhecimento como conhecimento para o ensino e com quem ele deve trabalhar então são essas questões que eu trago aqui para a discussão né e eu espero que a gente possa conversar sobre esses muito obrigado bom muito bom as excelentes apresentações da Cláudia do Mozada Bernadette já temos um um volume bastante grande de perguntas que foram sendo trazidas pelo chat um pouco na ordem porque a Cláudia falou primeiro aí pergunta se dirigiram inicialmente a apresentação dela essas escolas utópicas já não existem não temos já exemplos concretos que podem ser multiplicados como por exemplo vemos na ótima série do canal futuro escolas inovadoras em outras palavras o futuro não já está aí já temos material para avançar para inovar a outra questão também para a Cláudia que saídas vislumbra em termos práticos para a enorme desigualdade na inclusão digital de estudantes de todos os níveis que reflete nossa indecente desigualdade social e aí vai para a Cláudia mas também para a Mozart uma outra questão como colocar a questão da saúde dos professores nesse debate como inserir a questão da saúde educacional percebendo como parte integrante das pré-condições para um bom contexto de ensino aprendizagem e aí é geral para os participantes né acreditam que no pós-pandemia haverá um novo normal que vai se instaurar dando margem à substituição da educação presencial pela educação à distância mesmo na educação básica e aí tem uma que tem uma pergunta que tem um comentário sobre o Mozart colocou peso importante no MEC seu ocupante atual mas temos ressalvas e críticas que a situação de aprendizado no Brasil não é responsabilidade desse MEC péssimo não seria o caso de reconhecer a falência generalizada de uma sequência de políticas ou da falta de políticas isso essa questão é complementada também nesse caso também é mais geral é com o comentário de que não é pedagogia que consiga recuperar um professor que não domina o conteúdo de sua disciplina esse não é um dos principais problemas do ensino em nosso país e finalmente deixa eu ver temos temos dois finalmentes aqui e finalmente será que não devemos pensar no ensino virtual tentando entender os alunos que já vivem em um mundo virtual que tem uma vivência social em plataformas e linguagens não deveríamos mergulhar nessas narrativas na hora de criar novas formas de educação virtual o risco de não fazermos é criar algo antigo e não funcional e aí a questão final é um comentário e um agradecimento especialmente a Bernadette com a confissão de que aqueceu o coração da pessoa que faz a pergunta e uma 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 indagação sobre a raiz da crise a raiz radical me perdoem a redundância da crise dos problemas educacionais e aí eu queria gostaria de acrescentar e como instigador cumprindo a função que o meu diretor me encomendou eu gostaria de instigar em especial o Mozart uma afirmação que ele faz em relação a questão da ciência será que vai adiantar levantar a bandeira da ciência para quem não acredita na ciência essa é uma questão que está na base eu imagino de muitos desses dilemas e impasses que estamos sofrendo nesse momento eu vou repassar vamos fazer então invertendo a Bernadette fala primeiro segundo Mozart e por último a Cláudia foi uma inversão da sequência e apresentação Bernadette eu não sei o que eu falo deixa eu ver estão me ouvindo? sim olha eu acho que a questão da saúde do professor já que focaram nesse assunto tem a ver com a sua formação ele é formado de um modo tão fragmentário e nós temos estudos tão tão interessantes mostrando dificuldade do professor iniciante e depois a própria dificuldade do professor na carreira que é uma carreira um tanto insatisfatória e bastante precária em muitos casos isso gera sim problemas de saúde porque a pessoa que está dedicada à educação e não sente que ela tem as condições para exercer o seu próprio trabalho gera problemas de saúde sim e essa é uma questão que nós temos que pensar porque eu vou linkar isso aqui com a raiz da nossa crise se me termina gente nós temos que considerar a história desse país 300 anos de colônia uma colônia que não trouxe nada para nós um colonizador que só queria tirar as coisas daqui não é ele era extrativista e explorador minério madeira e outros produtos que nós começamos a ter como a cara de açúcar tudo era apropriado pelo colonizador esse espírito passou pelo império e passou pela república né nós não conseguimos ainda culturalmente superar a nossa história no sentido de que nunca nós nos preocupamos com a educação os 300 anos de colônia nós tivemos escola só de alguns religiosos para algumas elites eu vou falar uma palavrinha da minha tela três gatos pingados o resto da população analfabeta em 1889 90% da população brasileira analfabeta em 1950 51% da população analfabeta pelo IBGE nós nunca nunca pusemos educação realmente na pauta dos investimentos nacionais e regionais pode discursar pode falar mas essa raiz cultural de educação escolar tem que vir para o primeiro plano não existe vejam a nossa história o que que o Dom João VI instalou aqui nesse país ensino superior lindo né escola politécnica 1866 não sei o que e aí era para três gatos pingados cadê a educação básica pé de barro né e até hoje nós temos esse pé de barro com todo o esforço que nós fizemos não vamos jogar fora os esforços especialmente os esforços dos últimos 30 anos que foram hercúleos né conseguimos fazer com que uma parte grande das nossos cidadãos pudessem adentrar na universidade mas é insuficiente quando a gente vê que 25% das nossas crianças não concluem o ensino fundamental gente dos que vão para o ensino médio 50% não concluem o ensino médio então quem é que está tendo chance de entrar na universidade ou no ensino superior então nós precisamos pensar que a nossa raiz foi uma raiz inculta foi uma raiz que não se preocupou com a educação do povo né tivemos grandes educadores que fizeram grandes lutas nessa direção vejam o manifesto dos educadores 21 grandes educadores em 32 eles não conseguiram eco nenhum nas administradores de educação tanto que em 1951 eles fizeram um outro manifesto tentando sensibilizar as gestões educacionais não conseguiram então quando eu falo que eu preferia que as grandes verbas fossem para a educação básica alguns colegas meus da universidade querem me matar né porque ai eu quero para mim eu quero para a universidade gente nós somos pobres em relação aos pobres é um espírito pobre nós temos que pensar primeiro na educação básica né e a raiz está que nós sempre cultivamos a elite e nós fomos cooptados para esta elite e a educação do povo ela ficou relegada né e não vai ter e deve que vai resolver essa questão o que resolve essa questão é um investimento maciço e bem objetivo e bem dirigido na formação e na carreira dos docentes da educação básica eu queria que a carreira universitária da USP fosse os professores da educação básica para mim deveria ser igual porque só quem alfabetizou e eu alfabetizei durante vários anos sabe de como é difícil alfabetizar bem uma criança introduzi-la ao letramento não é simples né ela não aprende só por intercepção ou aprende por indução não é isso né é difícil o trabalho de um professor que o pessoal chama de professor primário o professor primário é o professor essencial do país porque é ali que repousa a possibilidade de todas as demais etapas da educação a nossa raiz cultural infelizmente deixou essa marca né fica o pensamento de elite e nós achamos que a nossa bolha de elite é o país nós estamos vendo aí pelo covid que não é o país olhem bem essas marcas populacionais que estão na fila para receber 600 reais 70 milhões de inscritos e são pessoas que não tiveram acesso sequer a terminar a educação básica a terminar o ensino fundamental desculpe a nossa raiz é triste e nós temos que superar isso desculpe a cláudia mozada tem um compromisso daqui a pouco pediu para falar com sequência posso passar para ela cláudia pode falar com você a palavra se fosse um sim somente opa pronto estava tendo um som vazando no áudio de alguém aqui mas primeiro adorei o comentário da Bernadette então não vou falar também de saúde de professores porque eu assino embaixo do que ela do que ela falou em relação a pergunta e se alguém tiver uma pergunta e não pode ser respondida não esquece eu tenho falo no twitter o tempo todo sobre educação pode fazer lá no meu twitter que é arroba cláudia costinho com relação ao fato de que escolas utópicas da maneira em que eu defini a minha utopia existem e o exemplo das escolas inovadoras inclusive eu sou do júri das escolas inovadoras a fundação telefônica é uma das que organiza isso eu acho que é mais complicado que isso porque nós estamos discutindo como é que você coloca isso em escala o que acontece com escolas inovadoras dentro de um sistema educacional ruim ou medíocre ou que vive a crise de aprendizagem não estou nem discutindo a questão da educação tradicional versus uma educação mais moderna é que as escolas você não constrói equidade rapidamente a classe média descobre onde estão essas escolas que são ilhas de excelência liga para essas escolas se puder e você não constrói um sistema que entrega uma educação de qualidade para todos e um sistema que ensine a pensar porque o segredo para mim da escola da minha utopia é como é que você equilibra excelência com equidade que é para todos não é para aqueles que descobriram que tem aquela uma escola especial então em São Paulo algumas escolas públicas inovadoras existem algumas escolas particulares com bolsas alumiar e várias outras que tentam praticar mas ainda não conseguimos fazer com que isso aconteça em escala daí porque é tão importante a gente quebrar paradigmas pensando em política educacional como bem falou a Bernadette e não pensando escola escola então vamos aqui juntos construir uma escola bacana é bom é melhor do que não ter nenhuma escola bacana mas temos que pensar na política educacional e aí também me junto ao Mozart ao falar da enorme da gritante ausência do MEC no processo de coordenação da política educacional para não dizer em outras coisas também bom com relação a saídas não para inclusive sobre a questão da tanto da desigualdade social mas em especial sobre a inclusão digital isso tem que acontecer progressivamente e dentro da escola toda vez que a gente quer mudar a juventude a escola pode se mostrar como um mecanismo poderoso eu fui das pessoas que também criticavam um pouco uma abordagem de colocar um computador por criança que não trazia diferença nenhuma não trazia quando a gente não tinha conteúdo e quando não tinha como incluir o professor mas no momento em que você tem um professor que pode ser incluído digitalmente nós temos a chance muito maior na educação básica de ter alunos incluídos digitais especialmente se a gente pensar numa internet de alta velocidade nos domicílios e não só na escola né e eu acho que das perguntas que me foram feitas ou da raiz também já foi respondida pela Guilmar desculpe pela Berladete eu acho que foram essas as que me foram colocadas e eu termino dizendo fazendo uma brincadeira com a palavra otimismo e pessimismo que foi falado aqui eu sou uma otimista de pé no chão e um pouquinho desconfiada mas eu vou até o fim achando que no fim dá certo se não deu certo ainda é porque não chegou no fim obrigada a todos desculpe sai antes da resposta do Mozart mas eu tenho agora o outro e um abraço a todos fiquem com saúde em casa um beijo querida Cláudia professora Cláudia Costin e eu passo imediatamente então a palavra ao professor Mozart que vai então nos dar aí a sua percepção já perto da finalização eu serei breve porque eu acho que já estamos ultrapassando já um pouquinho do tempo previsto mas tem perguntas que foram colocadas com bastante propriedade e que são importantes no meu entendimento eu vou começar pela última que o Dalmar colocou aquela questão referente a questão da ciência para quem não acredita na ciência eu acho que em primeiro lugar eu não vou olhar para governo eu acho que quem faz o governo é a sociedade a sociedade é que tem que estar convencida da importância da ciência para o seu desenvolvimento só que no meu entendimento eu acho que nós temos uma enorme dificuldade de se comunicar com a sociedade eu acho que nós eu vou falar como um ex-cientista eu não sou mais cientista eu preferi realmente estar numa outra esfera de luta mas eu percebi agora principalmente depois que eu me envolvi mais diretamente com as políticas públicas de educação e quando eu olho a dificuldade em geral a gente tem que se comunicar com a sociedade se nós não aprendermos um mecanismo nessa direção vamos perder esse jogo eu vou dar um exemplo meu para que eu possa tangibilizar o que eu quero dizer eu fiz uma entrevista deu uma entrevista na Globo naquele programa do então o então programa do Alexandre Garcia e eu como sempre faço todo final de semana vou almoçar com minha mãe ela é viúva e ela disse olha meu filho você falou tão bem só que eu não entendi quase nada como é que eu falei bem que você não entendeu quase nada ela disse não meu filho quando você começa a falar anos iniciais do instinto fundamental anos finais do instinto fundamental o que é isso? olha minha mãe é advogada por muitos e muitos anos defensora pública portanto a pessoa letrada quando ela me falou isso caiu a ficha muitas vezes dentro da área das ciências da educação a gente fala muitas siglas muitos termos e a gente não se preocupa em saber como o outro lado está nos entendendo e eu acho que nesse sentido a gente precisa urgentemente ganhar a sociedade não ganhar a nós mesmos que fazemos ciência mas eu acho que principalmente como massificar o papel da ciência para o desenvolvimento da sociedade e eu acho que aí a gente precisa aprender como se comunicar essa é uma mensagem que eu daria nessa direção e o outro é se o governo não faz vamos fazer eu acho que o que eu fiz quando eu estava no Instituto Ayrton Senna naturalmente com o apoio da Viviane foi muito importante a gente apoiou a criação de uma rede de ciências para educação com o Roberto Lentes coordenando e hoje mais de 150 grupos de pesquisa estão aí trabalhando em rede e começou e começou com esse apoio pequenininho com 20 grupos que hoje são mais de 150 grupos eu acho que quem faz um país é a sociedade e aí precisamos ir na linha daquilo que Bernadette disse como fortalecer a educação de base por isso que eu habilitei meu querido Silvio a estrutura eletrônica de moléculas dos meus e tudo aquilo que eu fazia com um grande enorme carinho porque eu achei que poderia dar melhor de mim empregando o meu tempo nessa luta pela educação básica o segundo ponto como colocar a saúde do professor Bernadette foi fantástica mas eu queria haverá o novo normal eu acho que todos nós aqui pelo menos estudamos o princípio de Le Chatelier lá da química quando o sistema em equilíbrio é perturbado por algum agente externo seja a pressão ou temperatura o sistema se desloca no sentido de minimizar essa perturbação e vai para um novo equilíbrio a gente não vai mais voltar ao que nós eram antes então eu acho que nós estamos adiante de uma enorme possibilidade de construir um futuro se será melhor ou pior vai depender de todos nós terceiro ponto foi colocado aquela questão da falência generalizada o MEC não tem a responsabilidade verdade a responsabilidade pela pelo exercício pela oferta da educação básica dos estados e municípios só que é um pequeno detalhe e não é só dinheiro eu acho que precisamos ter um melhor equilíbrio entre melhorar os investimentos com maior eficácia eu acho que esse é um outro aspecto que a gente precisa tratar só que desde a época do governo de Itamar isso foi uma estratégia de governo na área financeira da economia aqueles impostos que eram compartilhados com estados e municípios eles foram gradualmente diminuindo de tamanho e foi concentrando no governo federal é um X é impressionante desde a época de Itamar todos os governos Fernando Henrique por Lula por Dilma eu não sei agora que eu não estou acompanhando especificamente nesse caso mas todos foram aumentando a concentração no governo federal e a ideia naquele período era para controlar o gasto público e principalmente a questão da inflação para a grande luta lá na época de Fernando Henrique de Itamar isso ficou então o que está acontecendo os municípios ficam nas mãos do governo federal 70% dos municípios dependem dependem do Fundeb e dependem da questão do ICMS da redistribuição do ICMS entretanto eu não quero concluir com negativismo não eu acho que o Brasil tem uma coisa fantástica eu acho que o Brasil precisa aprender com o Brasil eu estou com a brincadeira que eu faço nas minhas palestras que o melhor estado do Brasil se chama Cearabuco é exatamente a alfabetização e os anos iniciais do Ceará com o ensino médio de Pernambuco então se a gente tivesse esse estado construído nessa configuração dois estados pobres estão no nordeste do Brasil qual foi o grande segredo desses dois estados primeiro lugar Ceará nos deu um belo exemplo de trabalho colaborativo estado com os municípios e aí construir um sistema bastante eficiente no campo da alfabetização formação de professores os resultados do Ceará nos anos iniciais e principalmente na alfabetização são exemplares Pernambuco Pernambuco começou conosco na época com as escolas de tempo integral três escolas um modelo novo greve toda hora por conta do novo modelo uma pressão enorme me enterraram duas vezes vivo minha mãe quase teve um infarto porque ela trabalhava no centro de Recife e ela me pedia meu filho deixa essa secretaria não aguento mais ver meu filho sendo enterrado vivo por que você está fazendo esse negócio nessa escola de tempo integral pelo amor de Deus aí eu dizia mãe isso não é morte isso é vida e um dia você verá e hoje ela me diz de fato eu estou vendo agora Pernambuco numa condição excepcional no ensino médio mas não foi por conta da gente daquele governo iniciado Jarbas Vasconcelos foi porque Eduardo Campos uma briga penada Jarbas com ele próprio na transição mas eles colocaram acima principalmente Eduardo uma visão de gestor ele disse de uma forma muito estratégica e política eu vou botar uma escola de tempo integral em cada município do meu estado e aí conseguiu fazer uma expansão com um grande modelo de gestão ele criou uma sala de gestão por isso que eu digo não adianta só dinheiro se não tiver uma boa gestão mas a continuidade da política pública esse é um grave problema em nosso país e como é que a gente faz continuidade das boas políticas públicas se a gente souber comunicar bem a sociedade o que a gente está fazendo com base em evidências não adianta dizer que o que eu estou fazendo é maravilhoso isso todo mundo diz mas quando você mostra com resultados o que você está fazendo e comunica bem a sociedade duvida quem quer que seja o governador do Ceará que vai acabar com o programa do PAIC lá no Ceará de alfabetização na idade certa duvida quem quer que seja o próximo governador de Pernambuco que acabe com o modelo das escolas de tempo integral do ensino médio então eu diria que essa questão não é o MEC mas o MEC tem recursos para largar a maioria dos municípios mas passa sim também por políticas inovadoras com base em evidências comunicar bem e ter exatamente essa continuidade das boas práticas e que estão dando certo então eu diria que nós temos como aprender o Brasil pode aprender com o Brasil essa para mim é a boa notícia é nisso que nós apostamos e na nossa cátedra Sérgio Henrique Ferreira uma pessoa que foi inspiradora e é inspiradora ainda para todos nós pela sua luta em prol da ciência da educação nesse país por isso que eu tive esse grande presente esse grande privilégio que assumir essa cátedra com o nome de Sérgio Henrique Ferreira muito obrigado muito obrigado professor Mozart que nos energizou agora no final da nossa sessão eu queria dizer que como o professor Mozart eu também sou engenheiro químico na origem então aproveitando que o senhor falou em Le Chatelier etc eu vou dizer que a gente teve uma trajetória importante e o que foi o catalisador desse encontro seu da professora Cláudia da professora Bernadette do professor Naumar com essa parceria da Proreitoria e da Ciesp foi a pandemia então a pandemia possivelmente essa era a questão e vocês traçaram isso de maneira magistral nos três níveis internacional, nacional e do estado e fazendo as mesclas possivelmente vai permitir algumas reconfigurações e talvez a maneira mais adequada de expressar isso seja por uma figura que foi notória há cerca de 100 anos começa com Le também mas não é Le Chatelier é Lenin não é? Vladimir Ulianovic que disse alguma coisa parecida com o seguinte há décadas em que nada acontece mas há semanas em que décadas acontecem essa é a questão acho que vocês trataram magistralmente eu queria passar ao professor Silvio Canuto para fazer o encerramento ele começou é uma iniciativa da Proreitoria a qual o IA e depois a Academia de Ciências do Estado de São Paulo se uniram mas só dizer que eu saio com muita energia dessa conversa que certamente terá desdobramentos nas cátedras que você e o Naumar são os titulares a Bernadette participa e a Cláudia está em todas junto com a gente e vamos em frente então professor Canuto por favor bom muito brevemente eu queria obviamente agradecer muito aos três dispositores acho que foram apresentações muito lúcidas me fez refletir eu mesmo sobre uma série de coisas e saio desse webinário daqui com muito mais possibilidade de reflexão sobre outras coisas da educação do que eu entrei portanto eu agradeço muito a vocês três por me dar essa oportunidade e um prazer muito grande revê-los a todos muito obrigado tchau 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 tchau